Uh, 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 da hora, da hora, let's go, o Zero acelera, você não acelerou o Zero, o que que eu vou fazer? Escolhe o lado aí, vai pra quando vocês quiserem, mano. Bom, quem avisa amigo é, né, quem amiga avisa o é, né, o Foto tá mutado ainda, ele não ouviu, nossa. Ah, meu Deus, vai dar merda. Essa curva aqui não vai dar merda, é isso, vai dar merda, nossa, 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 ai, me acertou. Eu vou fazer a curva lá em cima, eu acho. Uh, tem um rapaz aqui na minha frente. Acertaram a polícia, mano, acertaram a polícia, velho, eu sou louco. Eu vou pra cá, esse daí. É assim? Ai, falo, nossa, falta amor de a gente. Pera, mas é só ir, mano? É só ir, é só ir. É só ir e voltar, é só ir. Você escolhe o lado, você escolhe o lado. É um oito, é o infinito, é o infinito. É, esse é o mais legalzinho. Nossa, o que é isso? O que, mano, alguém clipe pra isso? Sai, Danilo, sai, Danilo. Tá mal, chorando. Não, 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 não foi, não foi, não foi comigo. Hum, tá muito tranquilo, tá muito tranquilo. Um cara na minha frente, você viu? Você viu o carro rosa, zero? Não, não vi, não vi. Tem um carro rosa na minha frente, mano. Mano, tem um carro rosa na minha frente, mano. Você serve de consórcio? Mano, tem um carro rosa aqui, ele deu um mortal pra mim, depois ele deu um bustaço. Uh, cuidado. Ô, pensei que você ia falar outra coisa, mano. Perigoso. Tá louco, você tão, tá maluco. Tá louco, ué. Ai, falta multado, falta multado, falta multado, graças a Deus. Nossa, gente, deu coláper isso aqui no meio. É, falta multado, mano, sabe que ele sabe que tá multado? Nossa senhora. Eu vou continuar esse caminho aqui que tá dando bom. Sapeca, polícia roxa. Meu Deus. Eu sou polícia roxa. Caralho, o Danilo, de novo, Danilo. Vou continuar esse caminho aqui que tá bom, esse caminho. Ah, Celtrix. O caminho tá bom. Caralho, cara da fruta. Esse caminho tá bom. Meu Deus. Esse caminho não tava bom. Meu Deus, sai, Sapeca. Esse caminho não tá mais tão bom. Se você dirigiu o seu Subaru, igual você dirige nesse jogo, você é um bote de um piloto, hein, Marti? Eita, mano. Tá maluco, Zé. Tô brincando, Faw. Faw, desmuta... Faw, né? Faw. Gente, o Faw joga com nós mutado já por causa do Family Friendly. Nossa, eu dei ele no... Você fica falando de maconha, né? Gabi, você que queria fumar comigo. Sai fora. Que isso, mano? Que isso? Eu quero jogar na roda. Ah, eu vou morrer. Foi mal, pô. Tá louco. Foda-se, 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 foda-se. Você tem que entender que é brincadeira isso aqui, mano. Gabi, tá louco. Gabi, toma só tererê e chimarrão. Yes! Sujo demais. Brasil, família. Sexto é Brasil? É sujo demais. Em segundo? Eu acho que vocês são meio chorão, mano. Joga o jogo aí. Ah, tô chorando demais vocês aí, mano. Deixa o rapaz ali usar o ônibus ali, velho. O jogo aqui é... É pra bater. O jogo é pra bater. Não é pra correr direito, não, velho. Então vamos embora. Então vamos embora. Mas não precisa fazer looping. Pode passar pelo lado. É só achar a passagem. Ele veio se vingar. Ele veio se vingar de mim. Quem que foi o carrinho? Pera, ela foi com o carrinho de... Eu sabia, ele veio se vingar. Ele veio se vingar. Que horror, Faw. Gente, eu tô falando sério. Apareceu um personagem aqui pra... Era Gabi, Gabi. Um triciclo. Você já morreu, Gabi. Eu vou te ajudar. É um triciclo? O que é aquilo? Mano. Esse rapaz. Esse rapaz também... Oh, esse rapaz aqui tá me irritando, cara. O VX, o VX, o VX. Meu ônibus, não! Vou virar ele, mano. Vou virar também. Vira ele, vira ele, seu celular. Pega ele, pega ele, pega ele. Caralho, bagadaço. Ai. Mano, essa corrida tá uma putaria. Essa corrida tá uma sacanagem, mano. Alô, policial, hein? Gente, a gente tinha que num série que dava classe A. É muito lento, classe C. Ah, sim, que é bom, Zé. Ah, mas eu nem tenho classe A. É bom dar uma... Não, tem sim, Gabi. Tem um free. Tem um free, Gabi. Eu também não tenho. Eu também não tenho. Tá mal chagufa, sem querer. Eu também não. Eu também não. Tomei. O rapaz tá só me esperando. O rapaz tá só me esperando. Só porque na outra partida eu bati nele. Ah, não faz o loop, cara. Assim que é gostoso. Tá no loop. Cantou. Ela vem. Toma, Zé Ruela. Nossa senhora. Meu deeeus. Let's go. Cacilda. Facilente. Vambora, família. Tamo em quinta aqui. Ô, Nick. Torcei uma alguma coisa aqui. Esse cara me persegue desde... Daquele dia que a gente jogou, velho. Desde... Nossa, mano. O ônibus triscou no meu popozão. Mano, como que o carro do Capi tá se dando inteiro, bicho? Não, mas não tá, não. Não tá. Já teve de... Visualmente tá. De trás, talvez. Mas você olhar de frente... Ah, não. Mas só tá caindo uma porca. Tamo junto. Esse ônibus tá tentando me ferrar, velho. Tem F1000 aqui, hein? Vou pegar aí. Vou pegar aí, filha da puta. Olha aqui, filha da puta. Arra boca aí, irmão. Tem molequinha assistindo a live aí. Caraca, Ventissa, é você! Mano, na boa. Eu não acredito. Vai se ferrar. Quem que estacionou o carro ali no looping, velho? Uou! Nossa, o sofá dele, mano. Isso tá incrível. Eu achei que eu não fosse o sofá. Alguém morreu. Alguém caiu do sofá, mano. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou te tirar. Alguém já bateu no sofá, mano. Sai o corno com o carro, mano. Mano, o sofá tira muito, velho. Pô, se todo mundo fosse o sofá, ia ser da hora, mano. Tem meia dúzia de cerroela aí, velho. Já foi, já? Já foi, irmão? Para de me atropelar! Uou! Pera, eu não lembro se faz o looping. Será que faz? Não acredito. Vai, vai. Gente, cuspiram pra fora do sofá. Ele volta? Acho que volta. Let's go. Let's go. Opa! Não. Ui. 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 Mano, como é que esse cara não tá conseguindo? Ele faz o loop tranquilo. Ele faz o loop tranquilo. Let's go do sofazinho, mano. Mano, no sofazinho. Ai! Nossa, ela desculpou. Caraca, puta sorte. Eu vi alguém caindo. Desculpa. Pera, dá pra fazer o loop? Dá, dá. Dá, dá. Dá não, dá não. Eu vi o pau caindo, mano. Não dá, não dá. Dá pra fazer, mano. Vocês têm que vir com velocidade. Eu fiz. Mano, eu fiz o pau caindo no loop, velho. Eu fiz, mano. Mano, batida no sofá. Meu Deus, que absurdo. O fato é que os carros são privilegiados. Vai pra lá. Não vou não, não vou não. Deixei passar. Mano, tem que resetar toda vez e cair do sofá. Ah, caralho. Sim, nossa, os corpos aqui, velho. Mano, ainda não cai do sofá, aparentemente. Mas esse rapaz aqui... Não, não, não. Quase. Pô, 60 por hora, curvinha com o sofá. Tamo junto. Quero ver se o sofá é zica mesmo. Vai, sofá. Vai, sofá. Não, o sofá faz o loop suave, molecada. Caralho. Tem um carro caindo lá, mano. Ô, sofá corre, velho. O sofá é muito bom, mano. Ó, Drift King com o sofá. Esse cara vai botar em mim. Se fizer ruelo aqui nesse carro. Duvido de você ganhar desse cara, cara. Mano, o problema é que se eu passar ele, ele vai botar em mim, né? Mano, tem um cara fazendo tipose no meio. Tem um cara fazendo tipose no meio do looping. Não, eu fico. Não vi. Não vi. Mano, eu vou mamar nesse aqui. Deve ser eu. Mano, o sofá do VX está fazendo tatatatatata. Mano, meu papel é de couro, mano. Mano, quando você for entrar no looping, olha para o chão. Quando você for entrar no looping, ele está no metal do looping, tá? Vai, vai, vai. Se fizer rua, se estivesse no sofá, não tancava, não. Eu vi o sofá caindo no pau ali, com o dedo. Na direitinha, tipo assim. Não tô vendo, mano. Pra mim não tem. Ah, mano, tô levando o pallet. Será que é só pra mim? Puts, eu acho que... Será que sou eu? Pra mim tem um cara caído morto. Pra mim tem um cara bugado no meio do looping mandando um tipouz. Eu vou cancelar. Ué, ganhei! Yes! 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 O cara bateu! Vamos todo mundo passar em cima do VX, mano, com a colheita dele? Nossa, um tista de carne bate-baixo, mano. Corre! Mano... Meu Deus, eu te derrô, velho. Gente, é bom de curva. É bom mesmo, né, velho? Nossa, muito bom de curva. Não, não me mata, não me mata. Gabinho, desculpa. Me colheitadeira, pelo amor de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Essa pega é desgraça. Ai, vixi. Para de me catar. Ai, vixi. Nossa Senhora Federal, você é um bosta. Mano, não correu, você é um bosta. Não é na colheitadeira. Ela faz bip, bip, bip. Dá um ré na colheitadeira aí. Nossa, desculpa. Não, 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 não. Calma, calma. Calma, mano. Calma, eu vou morrer. Calma! Calma, Renato, calma! Calma, meu Deus. Calma, meu Deus. Como é que eu passo a esquerda? Tem que seguir reto, gente. Tem que ir para a esquerda, tem que ir para a esquerda. Tem que ir pa cá, ó. Sai, Val, Zé Ruelas. Sai, Val, para frente ou caralho? Ah, não O eixo O eixo é atrás, cara O eixo é atrás, bugou a mente Olha ali, ai Vai, capo, sinal tal, 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 irmão, vai Vamos apagar Não dá, mano, isso aqui não dá Ai Mano O BAMPK dura muito pouco, cara Ai, ó Escapota muito fácil isso aqui, cara É, velho, é que o centro de gravidade é muito alto, né, mano Ai, não, eu vou freio Vou dar bilada em alguém O eixo Alguém morreu, mano O que é isso? Tá rindo aí, pô Caramba, mano Ai, nossa Vai ser um cara voando O que é isso aqui na minha frente, velho? Ah, não, olha o tanto de coisa lá na frente, mano Quase, quase que eu fui Alguém vai morrer, eu tô sentindo, mano Uh Uh Quem que tá aqui na minha frente? Sai Chegou? Boa, chegou 5 de vida, família Olha aqui, Gabi, tela, tela, Gabi Tô telando, tô telando Tô telando Tô telando Tô telando Tô telando Eu não sei o que que era, mano Que isso que eu... Ah, é uma grua, achei que era um poteco aí É, então Deu pra premier ali, você viu? Calma Calma Tamo junto, família Let's go, let's go Mano, meu cara foi expurgado Ah, da coletadeira, cara O que aconteceu? Caraca, mano, tá entupido Tá encogestionado Ai, velho Let's go, mano Let's go Eu não tô trarradando, mano Tô jogando de boa, velho Os caras não tão trarradando, velho Ai, que horror Ai Opa Você viu, né, Gabi? Você viu a diferença do pulo meu pro do Cap, né? Eu tô vendo, eu tô vendo É É Gente, tem o freio pra usar, né? Se você tá numa situação de perigo, você se lê, né? Ah, sim Faz o looping, cara Faz o looping na próxima Na próxima eu faço, então, vai Boa, 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 boa Yes Não dá nem pra fazer o loop, cara Ai, ai, ai Acho que esse é o porém Puff Acho que ele quer que eu morra Esse é o porém Essa aqui é a questão, mano Eu vou fazer, eu vou fazer, mano Oh, mas carrega a velocidade, hein? É, ó Ele faz um drift bom, porque o eixo é atrás É Aí já puxa aqui, ó Vamos ver, vamos ver Eventualmente eu vou chegar lá Só um pouquinho Nossa, mano E estradinha de terra Quando que nós faz? Mano, estrada de terra nesse jogo é meio bosta, Gabi É Não, depende do mapa aí Não, não é bosta não É Não, os mapas de estrada de terra É que esses mapas são mais zoeira aqui, né? Esses mapas aqui Ah, ok Os mapas de estrada de terra é mais, mais... É Olha lá, olha lá Você viu, Gabi? Eu quero fazer o looping, irmão Quero fazer o looping pra você, seu Zé Ruela Quero ver agora, hein, Gabi Quero ver agora, hein, Gabi Quero ver agora, hein? Vou fazer o looping lá, quer ver? Fala meu nome no meio do looping, Gabi Fala meu nome no meio do looping E aí Esser Vai dar um jeito de passar Deu ruim Semdoc A gente vai passar Gente, eu não tô mais no carro. Eu morri, mas eu não morri. Vamos aí. Vem cá, seu cu de burro, vou te dar um esculacho. Sua atitude é de play, porque essa vida é muito fácil. Agora vai. Ih, agora não vai não, mano. Vai voltar, não, calma, volta. Ah, mano, quase, mano. Let's go. Eu fui com o carro... Ah, alguém foi com o carro pequenininho também, mano. Nossa, meu carro tá escrito zero. Ah, velho. O meu também tá escrito zero. Eu vou de boa. Mano, os botas são muito sujos, os botas não bater em mim. Desculpa, Gabi, desculpa, Gabi. Pô, eu tenho um carro aqui, mano. Gabi, obrigado pela homenagem, viu? Tamo junto. É nóis. É nóis. Let's go. Toma essa aí, mano. Ninguém vira caminhonete aqui, não. Pô, eu tô com a viatura de polícia do Retentível, mano. Mano, o cara tem um tubarão em cima do carro. Mano, eu queria ter essa van aí do Mistério S.A., velho. Será que eu faço o looping nesse carro, mano? Eu não sei. Oh, vira já. Faz, faz, Cap. Nossa, como assim? Eu faço mesmo, tranquilamente. Vamos lá. Vamos. Nossa. O cara foi de boaça, mano. Socado, né? Vamos embora, Falzão. Tamo junto, irmão. Mano, ninguém avisou que tinha terra no chão. Eu tinha só que as inspeções lá embaixo me fodir. Relaxa, relaxa. Obrigado. Ah, o carro tá de fusca tonado, mano. Nossa, mano, eu tô passando. Meu fusca é padrão. Meu fusca é padrão. Meu fusca é padrão. Que vibe que vai. Tá normal. Tá ao mínimo. Tô cento e vinte. Trinta. Moleque de vila no máximo. Vambora. Cara, os caras estão indo na contramão, mano. Vocês estão indo do lado errado, seu Zé Ruela. Não é contramão, não. Não é contramão, não, safado. Ah, cara. Ah, sério? Calma, mano. É contramão, cara. Se a gente largou ali, aquele lado é contramão, velho. Porque a gente volta pelo outro lado. Eu vou voltar. Ai, deu contramão pra mim, velho. Não. Ah, cara, mano, não. Ah, velho. Nascer em mim, meu carro já tá com trinta de vida, velho. Ninguém corre direito. Esse fusca aqui, mas ele faz curva aqui é uma bosta, viu? Ah, velho. Essa porta aqui já foi pro cacete pra tomar no rabo. Nossa. Tá prolando, mano. Eu não vi nada, seu. Você que foi do lado errado? Não, não, velho. Os VX batem em todo mundo. Fala mesmo. Nossa, mano, eu tô com um carro chocado. Tem dois carros que já morreram ali, velho. Muito louco. Primeira curva. Não, meu carro tá morto já. Bateram 600 pessoas, bateram em mim. Putz, perco. Eu fui na contramão mesmo, mano. O errado era eu. Valeu, velho. Mano, olha os bots, velho. Faz nem sentido esses bots. Eu vi alguém morrendo ali. Ai. Como assim, Lu? Fala de bot, mas joga que nenhum, Falzão. Tô brincando. Hum. Hum. Brincadeira, galera. Brincadeira, galera. Não é uma coisa de Deus, né? Pelo menos eu já tenho mais uma vitória. Hum. 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 Pô, meu carro não tem potência, mano. O meu não tá com grip, porque ele tá socado no chão, mano. Nossa, o motorista da Gabi não tem mais bunda, gente. Não tem. Vou te falar que ele não tem bunda em outras horas. Ah, você não tem não, bundirinho de combo, caralho. Você é meu dano do caralho! Que isso? Foi eu, Gabi? Foi que isso? Pô, minha bundinha parece uma manga chupada, mano. Parece uma mangina, cara. Com 10 de vidro. Não, para que me matar aqui, Luiz? Ah, não, me mataram, mano. Só só me mataram, velho. Que pauzão, Vitória, o que que você tem aí, mano? Ah, mas você fica... Vai chegar a noite, eu já falo pro cara ali, mano. Opa, já acabou? Acabou, não vi, mano. Barra, volta, 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 volta. Vai, 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 vai. Ainda dá, ainda dá, vai. Ah, gente, isso aqui é a especialidade da minha casa. Ah, meu cara de carro, cara. Mas daí é bot, mas tem um que não é bot, mano. Mano, o VX foi quicado do choco. Pera, gente. Eu acho que eu apetei pro cara errado. Mano, eu botei o que que é o VX também. Não? É porque ele tava com um carro que não pode. É classe C, ele tava de classe A. Que isso? Pra onde que vai a corrida? Cara, o carro era classe C, velho. Ah, não, você tava de Star, alguma coisa ali. Pocket Show você tava, não era? É, Rocket Pocket. Por que que não podia? Não faz sentido, eu já usei. Porque o servidor é só classe A, só classe C. Não, ele era... Mas ele é classe C. É só carro frio o servidor, eu acho, na real. Esse pack, ele tava tunadão, então. Ah, você tunou ele, vixi? Que cara, o VX, por quê, mano? Não, é o servidor, o servidor, o servidor, o servidor. Foi automático, foi automático. Que cara... Eu não quero votar errado antes, eu tunado ele, velho. Ah, mas daí se ele mudou de classe, VX, aí não dá. Aí ele vai... Ah, velho... Não, assim, ele entrou o cara morrendo, né? Nesse cara... Ele morreu de classe, ele morreu de classe. Ah, o Fall morrendo, meu irmão. Ele morreu de classe na hora. É. Eu não sabia o que fazer isso. Relaxa, VX, relaxa, irmão. Volta aí, já voltei. Não, eu já tô aqui de novo. Mano, eu tô dando cacete nos bots, hein? Com os... Ai! Beleza, bot. Tá mesmo, tá mesmo. Mano, o bot me jogou na parede, que filha da puta! O bot é muito sujo, mano. Ah, que ver. Mano, não fala assim, o bot, mano. Ele também tem mãe. Mano, tem mãe, tem mãe, mãe na tua mãe e ela placa... Que isso, Gabi? Esse papo steak aí, eu sou a favor de dar um kickzinho na bunda dele, mano. Tem um carro mó bonitinho ali com aerofólio, carro azul. Alguém quer puxar aí? Alguém quer puxar aí? Eu puxo, eu puxo, eu puxo. Quer dizer, não, eu tô jogando, mas eu vou na tua. Mano. Mano, por que que o bot Fingfish fez isso, cara? Ah, esse bote, ele vai bater em mim. Vota o cara na minha dianteirinha. Vamo carrinho, vamo carrinho. Ó, o cara puxou o voto ali, o MTXH. É que agora não tem como votar, mano. Vota nele pra ele sair da minha frente, daí eu ganho. Que sapato. Tô zoando, não é por causa disso, não. Não faz isso, não, não faz isso, não. Quero ganhar na porrada. Vou te kick. Não, vou ganhar na velocidade desse rapaz. Tá quieto. Eu vou morrer agora, né? Achei que ia ter mais colisões, mano. O pessoal corre direitinho, parece. É, né? O pessoal tá correndo direitinho mesmo. O cara só jogou o carro entre a parede, me esmagou, cara. O bot, ele tacou só a traseirinha do carro na minha dianteira. Eu só saio voando e o bagulho morreu. Eu sou quem que eu olho de lado? Quem que eu olho de lado? Nossa, mas pega muita velocidade na reta aqui, hein? Pega muita, mano. Olha o carro, ele trairrada até de cortador de grama. Eu não tô trairradando, cara. Cara, se trairradar é frear, então eu tô trairradando. Porque daí se você não freia, a culpa não é minha, mano. Freia, mano. Ah, mano, beleza. Cara, o cara freou, tá trairradando. Freia, tá trairradando agora, mano. Beleza. Beleza. Os caras querem me pegar de porrada aqui, né? Nossa, mano, imagina se o Cap dá de frente num carro agora. Não vai. Esse é muito bom. Ia ser, né? Não vai, não. Cara, achei que vocês estavam torcendo por mim, cara. 3, 2. Não vai, não. 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 Eu jogaria o carro máximo no Cap com facilidade. Não joga, não. Não joga, não. Cheguei, mano. Ô, Zero, canta boy bem pra nós. Eu bati no final. Foi depois do final. Relaxa, eu cheguei. Ah, tá.